Em 32, processo 48.500.038.05.2010-81, que trata da concatenação dos marcos de implantação das unidades geradoras da usina hidrelétrica Belo Monte, localizada no município de Vitória do Xingu, estado do Pará. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informa que o Paruí tem a pedido de sustentação oral. Vamos aqui ao processo da Norte Energia. Bom, em 26 de agosto de 2010, foi celebrado o contrato de concessão nº 1, 2010, entre a Norte Energia e o Ministério de Minas e Energia, em decorrência de parte da energia proveniente dessa usina ter sido comercializada no leilão de energia nº 6, de 2009. E, por meio de carta, de 13 de julho de 2017, a Norte Energia solicitou o anel concatenar o cronograma de implantação das unidades geradoras da usina de Belo Monte, a partir da unidade geradora 8, com as datas oficiais de entrada em operação comercial do primeiro e do segundo bipolar da substação Xingu, com substanciado pela repactuação do cronograma de entrada das unidades geradoras, a partir da UG6, do contrato de concessão, nos termos do cronograma a hora apresentado. E autorizar, então, o deslocamento do marco final do suprimento dos contratos de comercialização de energia elétrica por igual período e o início do pagamento das obrigações associadas ao sistema de transmissão, bem como reconhecimento de garantia física do empreendimento sem qualquer das penalidades associadas à cláusula décima. A superintendência de concessão e autorização de geração, em mensagem eletrônica de 7 de agosto de 2017, solicitou à superintendência de fiscalização do serviço de geração examinar a viabilidade da proposta do cronograma da usina de Belo Monte. E a SCG, pelo memorando de 8 de agosto de 2017, solicitou à superintendência de regulação do serviço de transmissão avaliar o pedido de postergação do início do pagamento das obrigações associadas ao sistema de transmissão e, por intermédio do memorando número 194 de 8 de agosto de 2017, requereu à superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade e à superintendência de concessão, permissão e autorizações de transmissão, avaliação acerca da factibilidade das datas de entrada de operação dos bipólios e da real necessidade da operação da UG7, bem como da real capacidade de escoamento do sistema na atual conjuntura e conforme a entrada de cada um dos bispolos e, por fim, dos demais pontos que julgaram pertinente de forma a subsidiar a análise dessa superintendência. A SFG, pelo memorando 250, de 24 de agosto de 2017, posicionou-se da seguinte forma, considerando o tempo de montagem das máquinas remanescentes, entende a superintendência, a SCG, que o cronograma apresentado pela Norte Energia, por meio do anexo 1 da correspondência 69, não se mostra factível, tendo inclusive a empresa postergado as datas do cronograma por meio do rapel de agosto de 2017 e faz demais considerações. Bom, a SFG, no memorando 293, de 24 de agosto de 2017, afirmou que, quanto ao item 1, que questiona a factibilidade das datas para entrar na operação dos bipolos, tem a seguinte consideração, que o segundo bipolo, otorgado a Xingu, Rio Transmissora de Energia, XRTE, por meio do contrato de concessão número 7, obteve em 10 de agosto licença de instalação para a linha de transmissão convençora da Xingu e Terminal Rio e Canteiro de Obras, embora abril 17 fosse a previsão inicial para a obtenção da LI. Mesmo diante desse atraso na consecução desse marco intermediário do empreendimento, a XRTE mantém a data prevista para entrar na operação de dezembro de 2019. E, por meio do memorando 207, a SCT nos deu conta de que, quanto ao item 1, a SCT acompanha a efetiva implantação das instalações por meio da gestão contratual e a SCT pode afirmar que há um grande esforço da concessionária BMTE para entrar em operação do primeiro bipólio em dezembro de 2017. E, portanto, essa é a data factível. Bom, a SFE, pelo memorando 305, de 1º de setembro de 2017, complementando a resposta ao memorando 194, comunicou que o ONS não apresentou considerações em relação ao incremento nos limites de transmissão decorrente da entrada e operação do bipólio 2. No entanto, a capacidade de transmissão nominal daquele empreendimento é de 4.000 megawatts, que deverá ser acrescentada ao sistema de transmissão para escoamento da geração da região norte, a partir da entrada em operação atualmente prevista para dezembro de 2019. Em 1º de setembro de 2017, por meio do memorando 305, a SFE encaminhou à SCG complementação da resposta, junto com a manifestação do operador nacional do sistema ONS. A SRT, pelo memorando 94, de 5 de setembro de 2017, concluiu que, assim considerando o disposto no artigo 5º da resolução 666, verifica-se que as datas de contratação do MURCH, que constam do anexo do termo aditivo nº 1 do CURCH 92, compreende o período de teste e não são superiores àqueles estabelecidos no contrato de concessão. Bom, na 36ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 11 de setembro, o processo foi distribuído a essa relatoria. E a SCG, por intermédio da nota técnica nº 759, de 20 de setembro de 2017, analisou o assunto e recomendou à diretoria da ANEL indeferir os pleitos da Norte Energia. Na carta, de 20 de novembro de 2017, a Norte Energia complementou os argumentos constantes da carta 69 e cientificou a agência do cumprimento pela Norte Energia dos requisitos estabelecidos na nota técnica para concatenação da unidade 13 a 18 com o sistema de transmissão, tanto em relação à caracterização dos seus requisitos gerais, quanto à compatibilização entre os cronogramas do segundo bipolo. E, ademais, reiterou o pleito de concatenar as unidades 13 a 18 em função do cronograma do segundo bipolo e da não aplicação da cláusula 10 do contrato de concessão, tendo em conta o compromisso da empresa com a entrega das unidades geradoras 9 e 12, conforme o cronograma apresentado e os fatos acima de impostos. Bom, por meio de mensagem eletrônica e caminhada 27 de novembro de 2017, a SCG solicitou a SFG analisar a viabilidade da nova proposta de cronograma da usina de Belo Monte, relativa à concatenação das unidades geradoras 13 a 18 com o segundo bipolo protocolada pela Norte Energia na correspondência 92. A fiscalização da geração, mediante o memorando 399, avaliou novamente o cronograma proposto pela Norte Energia, sem considerar o cenário de duas montadoras contratadas e manteve a previsão anteriormente disposta na nota técnica 759, no relatório de acompanhamento central de geradoras hidrelétricas de agosto de 2017, com avaliação mais conservadora. A superintendência, no entanto, frisou que a unidade geradora 7 entrara em operação comercial em 28 de outubro de 2017, data anterior de previsão da fiscalização, que estava prevista para 30 de novembro de 2018, mas posterior à informada pela Norte Energia na ocasião, que a previsão era 3 de outubro de 2017. Quanto à unidade 8, a SFG informou que houve solicitação do DAPR, a UNS, sinalizando que a unidade geradora estaria disponível para iniciar a fase de operação em teste em breve. A SCG, pela nota técnica 903, de 13 de dezembro de 2017, reanalisou o processo e recomendou ao ANEL autorizar a concatenação das unidades geradoras 13 a 18 com a entrada em operação do segundo bipolo, indeferir o afastamento imediato da aplicação da cláusula 10 do contrato de concessão, subordinando a aplicação deste, a avaliação das razões dos eventais atrasos na implantação da unidade geradora e manter as demais conclusões da nota técnica 759, é o relatório. Convido para fazer uso da palavra na tribuna o senhor Flávio Dutra Doiler, que representa Norte Energia S.A. Senhores diretores, doutor Romeu, doutor Reive, doutor André, doutor Tiago, senhor secretário-geral, doutor Rafael, senhor procurador, doutor Escalante, os demais aqui presentes e quem porventura nos vê pela internet, as nossas considerações aqui são breves. Em primeiro lugar, nós queremos registrar a forma equilibrada quanto a ANEL vem tratando as questões apresentadas pela Norte Energia, em particular nessa questão da concatenação. Em segundo, registramos o entendimento da Norte Energia, a partir do que aqui está em deliberação, com base na nota técnica 903, que a redução da garantia física da usina na forma contratual só será aplicável caso a falta de diligência nossa na implantação das unidades geradoras, daqui em diante, venha a ocasionar paralisação. São esses os pontos que eu queria considerar. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria não foi instada a se manifestar no presente processo, porém já se manifestou em outros casos, no sentido de que não há um direito subjetivo à concatenação, a qual poderá ser deferida pela ANEL a partir de sua discricionariedade técnica, e desde que observado o interesse público envolvido no ato, em especial o eventual benefício ao ser auferido pelo consumidor de energia. Bom, o pleito da Norte Energia é de concatenar o cronograma de implantação das unidades geradoras da UHA Belo Monte a partir da unidade 8, com as datas oficiais de entrada em operação comercial do primeiro e do segundo bipolo da substração Xingu, baseou-se nas seguintes premissas. Primeiro, o sistema de transmissão de 500 KV de responsabilidade da Bengoa, que complementaria a capacidade de escoamento da substração Xingu, tinha a conclusão prevista para 31 de agosto de 2016, mas não estava concluído. Primeiro e o segundo bipolo, que complementariam a capacidade de escoamento da substração Xingu, tinha uma conclusão prevista para março de 2018 e dezembro de 2019, respectivamente, que o empreendedor tinha cronograma de implantação das unidades geradoras remanescentes da usina de Belo Monte, que necessitavam do sistema de transmissão concluído, para assegurar o escoamento de 100% da energia da usina, e que as unidades 678 teriam condições de entrar em operação comercial antes da conclusão do primeiro bipolo. Aqui, a entrada em operação comercial das unidades geradoras, sem a respectiva capacidade de transmissão, oneraria o consumidor de energia elétrica, uma vez que incrementaria o atual sobrecontratação das servidoras e aumentaria o GSF. O cronograma de implantação, então, das unidades 6 a 18, proposto pela Norte Energia, consta da tabela 1, que está apresentada na tela. E a SCG apontou a situação atual de cada uma das redes de transmissão e implantação com relevância para o escoamento da usina de Belo Monte, conforme o quadro 1. Então, nós temos a linha de 500 KV em corrente alternada, em operação, associados à substação Xingu, que tem uma capacidade de escoamento de 3.600 MW. A substação Xingu em operação desde novembro de 2013. Nós temos o primeiro bipolo em corrente contínua, partindo da substação Xingu, indo até a substação Estreito. Tem uma capacidade de 4.000 MW. Previsão contratual para 12 de fevereiro de 2018. Previsão real para dezembro de 2017. Por sinal, o primeiro bipolo em corrente contínua está sendo inaugurado formalmente. Terá um evento amanhã, que será realizado pela concessionária. E o segundo bipolo em corrente contínua, que é parte da substação Xingu até a substação Rio, que tem uma capacidade de 4.000 MW. Previsão contratual para 22 de dezembro de 2019. Ao analisar o assunto, a SCG destacou que a finalidade da concatenação do cronograma de geração com a disponibilidade de transmissão era permitir que o gerador pudesse gerenciar melhor o fluxo de caixa durante a implantação das unidades geradoras e que os demais agentes do setor elétrico não tivessem que pagar por uma energia que não seria entregue, porque não tinha escoamento, em razão do atraso na disponibilidade da transmissão. A concatenação também envolve casar os marcos de geração e da transmissão e não exatamente definir nova data contratual fixa para o gerador. Esse é um ponto importante que o pleito da Norte Energia vem com a data fixa e ao se concatenar, não se concatena com a data, se concatena com a disponibilização das instalações. Então, assim, uma vez concatenada a geração, esta nunca poderá entrar em operação após a transmissão, mesmo que esta consiga reduzir o prazo previsto. Para isso, é importante que o acompanhamento das obras de geração e transmissão sejam constantes, a fim de que as entradas em operação ocorram de maneira concomitante. Para avaliar o pleito da Norte Energia, a SCG considerou os seguintes pontos, a situação da transmissão, a situação da geração e os demais impactos derivados da concatenação. Então, como o caso da usina de Belomonte envolve um número elevado de unidades geradoras e de sistema de transmissão necessário para o escoamento de sua capacidade de geração, a avaliação do pleito foi dividida em subseções conforme as unidades geradoras que apresentam situações similares. Então, vamos observar. Unicidade de 6 a 7. Segundo a SCG, a capacidade de transmissão necessária para a operação das unidades geradoras 6 e 7 estavam presentes e havia necessidade para o sistema, tanto da energia a ser gerada pela unidade geradora 6 e 7, quanto da operação da unidade 7 como compensador síncrono, função que podiam ser cumpridas pelas linhas de corrente alternada de 500 KV existentes. Sobre a entrada em operação comercial dessas unidades geradoras, a SCG afirmou que a unidade geradora 6 se encontrava em operação comercial, porém com atraso de 169 dias em relação ao marco contratual da concessão. Já a unidade 7, apesar de ter acumulado atraso, entrou em operação comercial em 28 de outubro último. Data posterior à data prevista pelo empreendedor, indicava a entrada em operação em 3 de outubro e anterior à previsão da SFG, que era 30 de novembro. Em razão à relevância dessas unidades para o sistema interligado e do fato de haver disponibilidade de transmissão para a operação das unidades 6 e 7, a SCG, com que se concorda, recomendou indeferir o pleito referente a essas unidades, pois tinha o escoamento disponível para elas. Sobre as unidades geradoras 8 a 12 e o primeiro bipolo em corrente contínua, segundo a SCG, a situação de transmissão para as unidades 8 a 12 estava condicionada à disponibilidade de reforço do sistema de transmissão para o escoamento da energia, de modo que as obras do primeiro bipolo seriam as mais próximas que podiam cumprir essa função. A entrada em operação do primeiro bipolo estava prevista contratualmente para 12 de fevereiro de 2018, considerada factível de cumprimento. Conforme informações da fiscalização de eletricidade da SCG, constante do relatório que precede essa fundamentação, existia a possibilidade de que a entrada em operação do primeiro bipolo fosse antecipada para até o final de dezembro de 2017, o que seria desejável. E, de fato, o primeiro bipolo entrou em operação comercial antecipadamente em 12 de dezembro de 2017, anteriormente a entrada em operação da unidade 8. A SCG, com memorando 207, destacou a capacidade do primeiro bipolo agregaria 4.000 megawatts integralmente à substação Xingu. Dessa forma, afirmou ser desejável para os testes da transmissão que as várias unidades geradoras do Belo Monte estivessem disponíveis juntas. E a superintendência acrescentou que, apesar do primeiro bipolo agregar 4.000 megawatts à capacidade de escoamento à substação Xingu, essa capacidade não seria utilizada apenas para o escoamento à usina de Belo Monte, mas também para atender a região de Manaus, Macapá, Tucuruí e exportar energia à região norte para o sistema interligado nacional. Sobre a situação da entrada em operação das unidades 8 a 12, a SCG informou, no memorando 250 de 2017, que essas estavam atrasadas em relação ao marco definido no contrato de concessão, com tendência de ampliar esse atraso. Ademais, afirmou que o cronograma apresentado pela Norte Energia na carta 69-17 não se mostrava factível. E tanto não era que, inclusive, quando apresentou as informações no rapel de agosto de 2017, a empresa já havia postergado esses marcos. Segundo a fiscalização da ANEL e a de concessão de geração, o cenário mais provável, a unidade 8 entraria em operação comercial em 31 dias após a entrada do primeiro bipolo. E, no segundo cenário mais provável, caso não ocorresse o adiantamento da entrada do primeiro bipolo e este entrasse em operação na data contratual, a unidade de geração 8 estaria adiantada por apenas 12 dias, sendo, portanto, irrelevante para a aprovação do pleito de concatenação. A SCG observou que a unidade 8 era a última a agregar garantia física à usina de Belo Monte e, consoante, definido no contrato de concessão. Dessa forma, a partir da entrada em operação comercial dessa unidade geradora, o empreendimento passaria a oferir totalmente a receita. E o contrato, contudo, possui dispositivo que permite desconto de garantia física caso seja constatado que as demais unidades geradoras não estão sendo implementadas. Há um estímulo para que se implemente todas as unidades. Dessa forma, se a unidade geradora 8 realmente tivesse condição de entrar em operação comercial antes da disponibilidade do primeiro bipolo, haveria sentido em fazer a concatenação pela perspectiva do consumidor, que não teria que pagar por uma energia que não poderia ser transportada, e, pela perspectiva do mecanismo de relocação de energia, que não teria que alocar uma energia adicional, proveniente do aumento da garantia física proporcionada pela 8, que não poderia ser transportada. Então, diante do fato de que o primeiro bipolo entrou em operação comercial antecipadamente, em 12 de dezembro de 2017, e que a unidade geradora 8 ainda não entrou em operação em teste, comprova-se a tese de que a concatenação não é cabível para essa unidade geradora. E sobre as unidades geradoras 9 a 12, as superintendências concluíram que a implantação destas, em data anterior à disponibilidade do primeiro bipolo, não era factível, independentemente de se este entrasse em operação antecipadamente ou na data contratual. Ademais, afirmaram que o efeito dessa concatenação seria apenas abonar os atrasos já ocorridos pelo gerador e transmitir os custos desses atrasos para os demais agentes, o que não é razoável. Bom, assim, em relação ao pleito à concatenação das unidades 8 a 12, acompanhe-se a conclusão da SCG, de que, como não há factibilidade da entrada em operação comercial das unidades 8 antes da disponibilidade da transmissão nos cenários mais prováveis, não há motivo para concatenar. Então, também, a agência entende que não é razoável. Porém, a partir da 13 a 18, o cenário é outro, conforme vamos começar a motivar. A nota técnica 759, a SCG concluiu pelo indeferimento da concatenação do cronograma de implantação das unidades 6 a 18. Essa nota técnica, contudo, não foi conclusiva quanto à concatenação para as unidades de 13 a 18 com o segundo bipolo, uma vez que existiam aspectos que dificultavam a avaliação da factibilidade do cronograma de implantação das unidades geradoras, datas distantes, histórico e tendência de crescimento no atraso da usina de Belo Monte e risco do ritmo e das previsões de implantação dos empreendimentos. Ocorre que foi argumentado que a Norte Energia tinha a intenção de contratar duas empresas para montagem eletromecânica, o que possibilitava aumentar o ritmo de implantação das unidades geradoras e que a concatenação não impactaria significativamente o MRE. Diante disso, concluiu ser mais adequado nova avaliação quanto às questões relacionadas à entrada da transmissão e as unidades 3 a 18 estivessem mais avançadas e maduras. Na manifestação complementar encaminhada pela Carta 92, a Norte Energia argumentou que a concatenação das duas empresas para a montagem eletromecânica estava avançada, tendo apresentado as perspectivas, as respectivas minutas dos correspondentes contratos, inclusive com os respectivos cronogramas de desembolso. E B, que o reestabelecimento do cronograma do empreendimento fazia parte dos requisitos para garantir os recebíveis de modo a consolidar a estruturação financeira para finalizar a implantação do empreendimento. A Norte Energia apresentou o novo cronograma de implantação das unidades 3 a 18 que estão apresentados na tabela em tela. Informação extraída da nota técnica número 903, 2017, da SCG. E, segundo a SCG, a contratação de duas empresas para realizar a montagem eletromecânica da unidade geradora era elemento positivo que podia tornar o cronograma proposto factível para as datas apresentadas, apesar do histórico de atraso do empreendimento. A fiscalização, no memorando 399, avaliou novamente o cronograma proposto sem considerar o cenário de duas montadoras contratadas e manteve as previsões dispostas na nota técnica 759 e no relatório de acompanhamento de agosto de 2017, que é uma avaliação mais conservadora da SFG. A superintendência, no entanto, frisou que a unidade 7 entraram em operação comercial em 28 de outubro, data anterior à prevista pela fiscalização, que era 30 de novembro, praticamente um mês antes, e, mais posterior, a informada pela Norte Energia, que era 3 de outubro. E, quanto à unidade 8, a fiscalização informou que havia solicitação do DIPR, a ONS, sinalizando que a unidade geradora estava disponível para iniciar a fase de operação em teste. Assim, senhores diretores, ao avaliar apenas essas duas unidades geradoras, desde a emissão da nota técnica 759 da SCG, a própria superintendência constatou tendência de recuperação do desempenho de implantação do empreendimento, ressalvando que tal recuperação poderia ser melhorada caso ocorresse a contratação das duas montadoras, situação não avaliada pela fiscalização. Então, pela indicação da fiscalização, somente a unidade geradora 16 e 18 não teriam factibilidade de entrada em operação comercial antes da entrada do segundo Bipolo, mantendo-se as condições avaliadas e os riscos colocados como premissas para o empreendimento na nota técnica 759. A SCG, contudo, ponderou que, no cenário com duas montadoras, haveria ganhos no desempenho de implantação que possibilitava a redução dos atrasos em relação a essas unidades geradoras. E, segundo a SCG, a concatenação dessas unidades geradoras poderia constituir a solução para o empreendimento como um todo, reduzindo os atuais riscos de implantação, mas não os eliminando. E, sobre a entrada em operação do segundo Bipolo, a fiscalização do serviço de eletricidade informou, por meio do memorando 476, que a data factiva era 2 de dezembro de 2019 e que a empresa já estava mobilizada para implantar a obra, executando etapas de aquisição de materiais, além de terraplanagem nas subestações e nas fundações e concretagem das torres de linha de transmissão. A SCG observou, entretanto, que, assim como o primeiro Bipolo, existia a possibilidade de antecipar a entrada em operação comercial também do segundo Bipolo. Ao considerar factível a implantação das unidades geradoras 13 e 18, em data anterior à entrada em operação do segundo Bipolo, no cenário de duas empresas montadoras e a não ocorrência de impacto no AUMRE, enquanto não houvesse capacidade de escoamento disponível para essas unidades geradoras, a SCG concluiu pela possibilidade de concatenação do cronograma dessas unidades geradoras com a entrada em operação do segundo Bipolo. Sobre a solicitação da Norte Energia de afastamento da cláusula 10 do contrato de concessão, a SCG manteve a conclusão da nota técnica 759 e não ser este o momento adequado para apreciar o pleito. Então, não está nem se acatando, nem se negando, apenas não é o momento de análise. O estabelecido na cláusula 10 visa assegurar a implantação de todas as unidades geradoras, mesmo após a entrega da última unidade geradora que agregou garantia física, que foi a 8. É, portanto, medida útil para incentivar o comportamento que busca a implantação diligente da obra e a conclusão total do empreendimento. Destaca-se que a aplicação do mecanismo não ocorre pelo simples fato de que uma unidade geradora não entrou em operação comercial na data contratual. Sempre será avaliada a razão para que isso tenha ocorrido e o estágio em que se encontra a implantação de cada uma das unidades geradoras. Assim, a aplicação da cláusula 10 do contrato de concessão não deve ser afastada de imediato com o pleiteado pela Norte Energia, devendo sua aplicação ser avaliada na eventualidade de atraso na implantação das unidades geradoras, a depender das razões que levaram a essa situação. Então, ou seja, vai ter que se analisar um tempo adequado diante de motivação própria. E sobre o deslocamento do marco final do CCAR, a Norte Energia solicitou o deslocamento do marco final do suprimento caso ocorresse a concatenação do cronograma de implantação das unidades geradoras com a transmissão. Como se concluiu apenas pela concatenação das unidades 3 a 18, entende-se que esse pleito deve ser indeferido com o que se concorda com a ECG, permanecendo vigente os termos atuais do CCAR. E sobre o pagamento do sistema de transmissão, a concessionária também requeriu a concatenação do início do pagamento às obrigações associadas ao sistema de transmissão, caso ocorresse a concatenação do cronograma de implantação com unidade geradora com o de transmissão. A esse respeito, acolhe-se a recomendação da SRT, expressa no memorando 94-2017, de que as datas de contratação do MUST, que constam do anexo termo aditivo número 1 do CUSH 92, compreende o período de testes e não são superiores àquelas estabelecidas no contrato de concessão número 1-2010, demonstrando que a contratação atual do uso do sistema de transmissão sob esse aspecto está adequada. E, diante disso, conclui-se que o pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão da UHA Belmont é devido, conforme o MUST, às datas contratadas no termo aditivo 1 ao CUSH 92. Bom, com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 48500003805-2010-81 e 48500006599-2013-11, voto por indeferir os peitos de concatenação do programa de implantação das unidades geradoras 6 a 12, deslocamento do marco final do CCAR e concatenação do início do pagamento das obrigações associadas ao sistema de transmissão. Voto também por indeferir o pleito de afastar de imediato a aplicação da cláusula 10 do contrato de concessão, devendo sua aplicação ser avaliada na eventualidade de atraso na implantação da unidade geradora, a depender das razões que levaram a essa situação. E também voto por deferir parcialmente o pedido de concatenação do cronograma de implantação para concatenar o cronograma de implantação das unidades geradoras de 13 a 18 com a data de entrada em operação comercial do segundo bipolo da substração de Xingu. É o voto. Em discussão, eu acho que essa questão da cláusula 10 como foi pleiteada de fato não dá para em tese afastá-la mas é evidente que um eventual atraso vai ser analisado respeitando o devido processo olhando as motivações que levou ao atraso não é provável que haja aplicação da cláusula 10 numa situação que o empreendimento esteja caminhando na linha de entregar aquilo que foi contratado então é claro que essa cláusula ela precisa talvez até ser reavaliada nos próximos contratos porque ela coloca uma penalidade talvez muito exagerada no caso dela ser exercida mas no caso concreto está no contrato e nós temos não podemos afastar em tese mas ocorrendo uma situação de atraso ela será avaliada com o devido cuidado vamos assim bem então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por indeferir os pleitos de um concatenação do cronograma de implantação das unidades geradoras de 6 a 12 com as datas oficiais da entrada em operação comercial do primeiro bipolo subestação Xingu dois também indeferir deslocamento do marco final dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR e também indeferir a concatenação do início do pagamento das obrigações associadas ao sistema de transmissão decidiu também por indeferir o pleito de afastamento de imediato da aplicação da cláusula 10 do contrato de concessão devendo sua aplicação ser avaliada na eventualidade de atraso na implantação da unidade geradora a depender das razões que levaram a essa situação e também deferir parcialmente o pedido de concatenação do cronograma de implantação para concatenar o cronograma de implantação das unidades geradoras 13 a 18 com a data de entrada em operação comercial do segundo bipolo da subestação Xingu próximo item do segundo Obrigado.